Eu sou uma sonhadora, assim, desde que eu nasci, então assim, e eu não sonho pequeno, então assim, você fala assim, qual é o seu objetivo? O meu objetivo seria erradicar com os animais abandonados, que as pessoas não fizessem mais maldade, que cada cachorrinho na rua tivesse sua casa, você fala, nossa, é utópico? É, mas assim, todas as grandes revoluções começaram com uma utopia, e eu vou ser sonhadora sempre. Eu espero ter plantado uma semente, porque livros sobre cães, sobre gatos, tem um monte, e todo mundo relata a sua história, mas assim, sobre adoção, eu nunca tinha me deparado com um. Eu comecei a escrever em 2006, foi para a gaveta, aí eu retomei em 2009, foi para a gaveta também, não saía nunca, 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 nunca que saía do papel. Aí no final do ano passado, 2010, falei que agora vai. Reescrevi tudo, achei meus antigos escritos, falei, não, vou reescrever. Reescrevi novembro, dezembro, janeiro, demorei três meses para reescrever tudo com outra proposta. A proposta mais focada no momento que eu retiro da rua. Então assim, é um livro feliz. Voltando um pouco no tempo, tudo começou em 2006, em 2003, quando eu peguei a primeira delas na rua. Eu estudava, estava me graduando em psicologia, e ainda morava no apartamento com a minha mãe. E aí, foi tudo muito difícil, assim, quando a Fênix apareceu na minha vida, foi a primeira dos outros quatro. E acabaram que os resgatos acabaram acontecendo, e assim, eu sou muito, muito feliz com eles. Mas a ideia básica do livro é a adoção, e não a compra. Então assim, todos foram pegos da rua, todos foram abandonados, e eu queria passar mensagem para as pessoas refletirem sobre a questão da adoção de animais, já que a gente tem tanto animais soltos, abandonados, perdidos, em feiras de adoção, nas CCZs, que são as carrocinhas. Então assim, esse foi o meu ponto. E convivendo com os cinco, eu quis partir daí para poder escrever um livro para as pessoas, pelo menos pararem e refletirem, né? A questão é, eu adotei cinco, é assim, e você? Assim, faça a diferença. Também eu deixo claro que eu não sou contra animais de raças, que algumas pessoas, ah, você não gosta de animais, não, o animal não tem culpa de ter nascido da raça X ou Y, de ter um pedaço de papel, que é o pedigree, ou não ter. Mas os animais que sofreram na rua, mas que sofreram mesmo, pequenos, grandes, que foram machucados, que passaram fome, são diferentes de quem nasceu dentro de um canil, quentinho, com a mãe, amamentando até os dois meses, vermifugado direitinho. Então, quando você retira um animal desses da rua e cuida dele, ele reconhece essa gratidão, assim, porque ele sabe o que ele passou. O animal, o gato, o cachorro, animais domésticos, eu estou me referindo. E isso, assim, é fantástico. Eles parecem não esquecer nunca. E é aquela coisa, assim, até meio pegas, mas, assim, o cachorro não está nem aí. Se você tem tatuagem, se você não tem, se você está bem de grana, se não, ele vai estar do seu lado sempre. Ele sabe o que é o verdadeiro amor incondicional. E aí eu pergunto, quantos seres humanos podem dizer o mesmo?